Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? O que eu estou dando aqui para vocês? E hoje galera, eu trago para vocês mais uma apresentação pública, malandro. Se vocês gostarem do vídeo, eu estou aqui para vocês aí. Se eu não for assistindo o meu canal, esquece de ver os diários. Galera, meu canal fica de 5 minutos de jogos também. Então não faz tempo, se inscreve aí, malandro. E o seguinte galera, eu estou aqui já na praia, tretando com o Shark. Shark, não de comer, tá? Mas estou tretando aqui na praia já, certo? Ele me derrubou da moto, mano. Estava zoando de moto aqui e tal. Agora a gente vai brincar, bicho. Brincar aqui. Então vai deixando o like aí, beleza? Deixa o like aí. Que safado. Toma, matei. 3 a 1 já. Ele é nível 133 do comando OSMC, mano. Não sei que comando é esse. Não conheço, tá? Uma porra. 4 a 1. 4 a 1, bicho. Acho que ele vai quitar, mano. Provavelmente ele vai quitar. O que é que ele está ligado no monstro ali, mano? Ah, não. A hora que eu quero matar ele. E bora chegar logo desses 4.100 aí, galera. Divulguem o canal para os amigos de vocês, beleza? O que é que ele vai ser? O que é que ele vai ser? O porra, tá aqui tudo errado. Eita, porra. É, mas ele também, né? Você briga de galo cego aqui, mano. Você é louco. Ah, levei. Rapaz, levei. Mano, bora ver até onde ele vai aguentar, mano. Até onde ele vai quitar a sessão. Nossa, levei. 5 a 3. Levando o kill aqui, bicho. Deixa eu ver se ele aparece. Não apareceu. Aí, agora eu vou poder ver ele. Acolá de outava. Se matou. O tempo que eu desço. Por que essa besta vai ficar bem aqui, mano? Pode ser um pontinho estratégico, né? Dependendo de onde ele vai nascer, rapaz, ele deu o carro. Eita pra ali, mano. Ué, ele correu? Tem que estar aí atrás dele, mano, de novo. E ele correu. Pegar a minha kill, né, mano? Olha esse sapato. Quase me mata, mano. Meu Deus, mano. O moleque tá puto, mano. O moleque tá puto. Eita, porra. Meu Deus, mano. Meu Deus. Tá complicado, mano. Tá complicado, tá complicado. Parece que a gente teve o mesmo pensamento, mano. Você é louco. Essa é a minha primeira trechinha do dia, tá, mano? Então, tô funcionando lá 100% e tal, mas... Não posso dar um trabalho ainda. Ô, porra. É ele ali. O cara tá revolting, bicho. Fica bem aqui, porque eu acho que ele não acerta. Agora ele tem pra acertar. Aí, ele se matou, vou. Pra munição. Ai, galera. Agora eu só tô jogando no Xbox e no PC, tá, mano? Eu vendi o... O PS4. Boa, peguei. Sete a quatro. Olha o paranoico ali. Paranoico. Aí, voltou em mim. Ah, porra. Aí, troquei. Cara, eu tô me acostumando. Eu tô tendo que me acostumar com... Com os controles da Xbox, né, mano. Me acostumando na força do ódio, mano. Sério. Eu tô tendo que se matando com a Silvinha ali, mano. Eu tô tendo que se matando com a Silvinha ali, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Sabia que ele ia fazer isso, mano. Só que eu fiquei preso no post, mano. Meu Deus, mano. Aí é, aí é, aí é pra trolar, né Ô safado E aí galera, pra quem joga no Xbox aí me tirem uma dúvida Comentem aí, tá É, o controle preto do Xbox é melhor que o branco, mano Porque o branco parece que é todo duro, botão, sei lá Me tirem essa dúvida aí, tá O galera tá colando aqui, mano Tainha passivou ali já Não, não, não Ah, mano Troquei pra minigun, caramba, tá com o teleguiado lá Bobe aí Eu ainda erro alguns botões aqui dessa porra, mas Com o tempo se acostuma, né mano Esse é o papo Mas comparando com antes, mano Eu tô muito noob, cara Sério, mas é porque eu parei de jogar por um tempo, né E tal Eu espero que com o tempo eu volte até a prática de jogar Mas enquanto isso a gente se vira com o que pode, mano Ah, que foi pra mim ainda 8x5 Ainda triste que eu nele, mano Eu toquei nele antes dele se matar Ai, se matou de pouco o Shark Nossa, que coisa leve o farela, hein Não vai nascer, bicho Ah, tá Vou pular bem aqui Ai, morri Toma, safado Ai, carai Vai nascer ali Ai, carai Peguei 10x5 Olha o Paranoke do comando dele, mano Agora que eu fui ver Não pode dar o cara não, mano Nossa, me matou Olha mano, o Paranoke tá metendo o louco nos caras ali, velho O negócio tá insano, mano Mataram o Paranoke Nossa, não morri, mano Eu poderia me matar, poderia me matar? Doze a seis Ah, levei Nossa Ah, levei Ah, levei, meu parceiro Tretinha na praia, será? Hum, acho que sim Vai ser matar A punição Oh, porra Toma, Zé Ruelo Esperar o Paranoke vim aqui pra ajudar ele, mano Ver se vem ajudar ele, né Acho que vai quitar Vai quitar Vou avançando, vou avançando Vou avançando É, agora nada do boneco dele Meu Deus E aí, agora aparece Caralho, nada ainda, mano Opa Correu ali Atrás do balcão, ó Balcão não, atrás do Crestado ali, sei lá Porra, aquela pedra, não sei o que Aquilo O Paranoke saiu, hein, mano O Paranoke deixou Sozinho o garoto, mano Mandando o bonde Caralho Assim, assim eu não sei trocar rápido, não, mano Assim eu não sei trocar rápido, não Aí sim, mano Eu acho que o Paranoke deveria ser mais interessante que esse cainho aqui, mano Como é que esse cainho é café com leite no comando, tá ligado Ih, pegou o motinho Cara tá puto Cara tá puto, cara tá puto, cara tá puto, cara tá puto Nossa, sério que eu não matei? Ah, não, mano O cara pistolou, mano O cara pistolou comigo Agora fodeu, mano Mas eu tô mais de boa já Ele ocultou mesmo, mano O cara tá puto E eu matei ele Te liga Será que é ele ali? Tá achando que era ele lá, hein Porém, porém, eu não escurei Tá tentando me matar Ah, ele não tá mais do que Impressão minha Eu não reparei no mapa Foi mal Silvinha tá fora do radar Silvinha te comando, hein Do match Oh Ah, não Sério? Já foi 17x7, bicho O cara vai quitar, mas não preciso Ai, voltou Até que essa trechinha não foi tão difícil assim, mano Mas, né Pra quem tá parado, mano Até que foi uma coisinha mais Legal, né Eu acho que ele vai quitar, mano Esse cara aí Tá levando uma costa já Tá vendo um cara de moto ali, mano Na esquerda ali, ó Em cima Comando rota Vai, mano Vai, mano Sai dessa primeira pessoa Sai dessa primeira pessoa Sai da primeira pessoa Vai, mano Por que que ele não fez isso, mano Meu Deus Esse cara tá achando ele meio lube, mano Eu achei que ele era mais tipo Prozinho e tal Por causa do nome dele, mano Mas, pelo visto, né A gente não vai perder a viagem, né, mano Depois tá quase 20 minutos Trezando com o cara aqui A gente não vai agora Abandonar o barco, né, mano Bora lá, bora lá Toma Ele correu pra cima do meu lance Quando chegar em 20 eu paro Nossa, levei, hein Eita, porra Eu fui pra cima do teleguiado dele, bicho Ele joga bem teleguiado, galera Joga bem teleguiado Disso aí eu tenho que concordar O cara até é pistola comigo, mano Tá atrás do negócio ali Ah, foi, 20 Bom, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui, certo? Espero que os senhores tenham gostado Se gostarem, deixem o like de vocês aí, beleza? Se você não for inscrito no meu canal, mano Se inscreve, ok? E aqui tá minha ID Pausem o vídeo aí Quem quiser me adicionar No Xbox Minha Gamer Pack Beleza Entrar no comando, mano Na descrição do vídeo aí, beleza? Então é isso, manos Aqui fica pra vocês, meu Muito obrigado Valeu por assistir o vídeo Rede social na descrição do vídeo Valeu Falou E Até a próxima Polícia Estou parado lá Vamos perder esse mal Tchau